Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot e vem vamo fuder Vem, rebola na tua pica, eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de quarto botando pra fuder Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot e vem vamo fuder Vem, rebola na tua pica, eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de quarto botando pra fuder Eu gosto quando tô senta na piroca e vem falando que eu sou foda Que só eu te faço gozar Eu gosto quando tô senta forte e vem sarrando na minha Glock E que hoje eu vou te furar Eu vou te furar Eu gosto quando tô senta forte e vem sarrando na minha Glock Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot e vem vamo fuder Vem, rebola na tua pica, eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de quarto botando pra fuder Vem, rebola na tua pica, eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de quarto botando pra fuder Eu gosto quando tô senta na piroca e vem falando que eu sou foda Que só eu te faço gozar Que só eu te faço gozar Eu gosto quando tô senta forte e vem sarrando na minha Glock E que hoje eu vou te furar Eu vou te furar Eu gosto quando tô senta na piroca e vem falando que eu sou foda Que só eu te faço gozar Eu gosto quando tô senta forte e vem sarrando na minha Glock E que hoje eu vou te furar Eu vou te furar